Olá, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. É com muita satisfação que o roteiro de Minas de hoje destaca a cidade de Lavras, localizada a apenas 240 quilômetros da capital, na região sul do estado de Minas Gerais. Eu tenho a satisfação agora de estar ao lado da Alessandra Teixeira e Silva, que publicou esse livro Memórias e Praças Históricas de Lavras, uma paixão. Alessandra, eu gostaria que você nos dissesse um pouco sobre o seu livro e por que essa paixão. Olha, eu sou lavrense, né? E eu tenho uma paixão pela minha cidade. E como eu estudei no segmento de engenharia florestal, eu fiz vários cursos de paisagismo, mestrado e doutorado, e eu foquei muito em histórias e fiz um livro sobre a praça doutor Augusto Silva. Eu apaixonei e continuei a escrever sobre as praças de Lavras. Nós temos um roteiro aqui de cinco praças históricas, começando da Praça da Estação até a Praça doutor Augusto Silva. E eu relatei uma história desde os primórdios da praça, a evolução paisagisticamente falando. Enfim, é uma paixão. E essa paixão resultou nessa obra linda que eu dei presente para Lavras. É um livro grandioso aí, riqueza de histórias. E foi realmente uma paixão. Eu tenho certeza que a população de Lavras te admira por essa dedicação e por esse trabalho maravilhoso que você realiza, que é Memórias e Praças Históricas de Lavras. Uma paixão. Parabéns pelo seu trabalho. A Alessandra, além desses talentos e essas aptidões todas, né? Essa capacidade que ela tem, esse talento como escritora, ela também é uma excelente pianista. E o telespectador que está nos assistindo da Rede Bandeirante de Televisão, vamos brindar com a bela música, com esse talento dela, que tem várias aptidões, conforme eu falei, Alessandra Teixeira Silva, tocando um piano pra gente. Pode ser? Sim! A Alessandra Teixeira Silva, tocando um piano pra gente. Parabéns, Alessandra Teixeira Silva, tocando um piano pra gente. Obrigado, viu, Alessandra? Parabéns, que bacana, viu? Eu te agradeço. Muito obrigado aí pelo carinho e por nos brindar aí com essa música maravilhosa e esse talento maravilhoso que você tem também. Muito obrigado. Muito obrigada, eu te agradeço. O programa Roteiro de Minas de hoje na cidade de Lavras. Oportunidade que nós estamos nesse momento na Cervejaria Funil. E vamos conversar com a Renata, que é sommelier da Cervejaria Funil, que vai nos falar um pouco sobre essa cerveja deliciosa que é colocada no mercado aí em todo o Brasil. Bom dia pra você, Barbosa. É um prazer receber vocês aqui, o Roteiro de Minas, e apresentar um pouco mais da nossa cervejaria e da nossa história, bem como os estilos que nós produzimos aqui na nossa cervejaria. A nossa cervejaria tem seis anos, uma cervejaria familiar, e aos poucos a gente vem aí crescendo com o apoio de toda a população. O nosso nome, Cerveja do Funil, é em homenagem à Ponte do Funil, uma ponte inglesa de 1800, foi construída na época dos tropeiros ainda em Minas. E era uma ligação muito forte de Lavras para Belo Horizonte. E hoje ela está submersa desde 2002, quando já feita a represa do Funil. Nós íamos com a família para aproveitar as prainhas, fazer um churrasquinho e ter momentos aprazíveis. Inclusive, a gente pode notar nos detalhes dos nossos rótulos, tem o desenho da Ponte do Funil. O nosso símbolo é um símbolo com a Ponte do Funil. Aqui nós produzimos a cerveja Pilsen, a Red, Ipa, Double Ipa, a Black Barbosa. Eu ainda quero salientar, dentre as homenagens que nós fizemos à cidade de Lavras, nós temos um estilo que é o Summer, uma cerveja deliciosa, refrescante para o verão. E o rótulo dela é um IP, porque Lavras é a cidade dos IPs e das escolas. Parabéns e desejo sucesso cada vez mais. Muito obrigada, muito obrigada e saúde! E agora nós vamos aproveitar a oportunidade e vamos conversar com o Ricardo na cervejaria do Funil. Ele é o cervejeiro e cuida de toda a linha de produção, não é isso, Ricardo? Exatamente, Barbosa. Bom dia! A cervejaria do Funil foca muito no que o consumidor fala. E o consumidor fala para nós todos os dias, né? Para quem segue um pouquinho a cervejaria, sabe que a gente participa bastante em eventos. Ou seja, nós temos muitas chances de ouvir cada um de vocês. Nossa cerveja é uma evolução constante. Nós focamos na qualidade, nós focamos no serviço e nós focamos nas pessoas. Então, nós acreditamos que nesses três pilares é o sustento da nossa empresa hoje. Ô Ricardo, vamos falar um pouco sobre as premiações, né? Cerveja do Funil está realmente muito cotado no mercado, recebendo prêmios e tudo mais, não é assim? Exatamente, Barbosa. O maior concurso de cerveja da América Latina é o concurso brasileiro de cervejas, que acontece todo ano em Blumenau. Ano passado nós ganhamos duas medalhas com esses dois estilos. A nossa Funil Pilsen e a nossa Funil Black. Então, para nós foi um baita de um orgulho, sabe, Barbosa? Muito bom, obrigado, muito obrigado, tá? Sucesso aí cada vez mais e desejamos aí muitas alegrias, muito sucesso para toda a equipe da Cervejaria do Funil. Muito obrigado. Aqui na fábrica, na cidade de Lavras. Nós vamos para os nossos comerciais e o programa Roteiro de Minas continua hoje na cidade de Lavras. Antares Bar e Restaurante, o melhor self-service da cidade de Lavras. Grande variedade de saladas, deliciosos pratos quentes, sobremesas saborosíssimas. Funcionando de 11 às 14h30 diariamente, de segunda a segunda. Aberto também para eventos e confraternizações. Reservas 3821 8383. Centro, Lavras. Vitória Palace Hotel. Sua melhor hospedagem na cidade de Lavras. Excelente acomodações com suítes super confortáveis. Delicioso café da manhã. Linda piscina externa para o seu lazer. A melhor localização da cidade, em frente à Praça Doutor Augusto Silva. Reservas 3538299850. Quintal do Açaí. O lugar ideal para você saborear o delicioso açaí, sorvetes e tudo mais. Gentileza e ótimo atendimento. Estacionamento grátis e muito conforto. O estacionamento também atende oristas, diaristas e mensalistas. Você é nosso convidado. Rua Lourenço Menecusi 264, no Centro de Lavras. 99807-9958. Vamos conversar também com a Ana Marta. Ela vai nos falar um pouco sobre este hotel, que é uma curiosidade na cidade. É uma atração da cidade, não é isso, Ana Marta? Isso. O hotel é localizado aqui na Praça Doutor Augusto Silva. Tem um estilo arquitetônico colonial. Está ativo desde 1947. E tem algumas coisas arquitetônicas dentro e curiosidades. A gente tem um presente aqui do Dom Pedro. Uma máquina registradora. Vamos lá mostrar? Vamos lá, então. Ó, abriu. Ah, legal. Funcionando mesmo. Abriu aí. Presente de Dom Pedro II, Brasil Vitória Palace Hotel. Obrigado, hein? E agora estamos aqui nessa iluminação maravilhosa da praça. Não é isso, Ana Marta? Isso. Estamos aqui na Praça Doutor Augusto Silva, que também é conhecida como Praça dos Bancos, pelos lavrenses. Essa praça aqui é centenária. A gente tem árvore aqui de 108 anos. Alessandra é paisagista, não é isso? Não é isso, Alessandra? Sim, sim. Sim, aqui está a praça com exuberantes árvores, árvores de 130 anos, 120 anos, que dão essa beleza no entorno todo dessa linda praça que nós temos aqui no município. Muito movimentada e as pessoas frequentam desde criança, adulto, o tempo todo aqui essa praça fica bem cheia. É, essa é a praça então, Augusto Silva, essa decoração natalina maravilhosa. Muito obrigado, Ana Marta. Imagino. Muito obrigado, Alessandra. E com essas imagens lindas da Praça Augusto Silva na cidade de Lavras, nós vamos para os nossos comerciais, voltamos já já. Em Lavras, Bosque Produtora, o nome certo para produzir o seu vídeo. Mixagem e masterização, produção de instrumentais, captação de áudio e produções de vídeos clips. Bosque Produtora, 987093887. Vitória Palace Hotel, sua melhor hospedagem na cidade de Lavras. Excelente acomodações com suítes super confortáveis. Delicioso café da manhã. Linda piscina externa para o seu lazer. A melhor localização da cidade em frente à Praça Doutor Augusto Silva. Reservas, 3538299850. Antares Bar e Restaurante. O melhor self-service da cidade de Lavras. Grande variedade de saladas. Deliciosos pratos quentes. Sobremesas saborosíssimas. Funcionando de 11 às 14h30 diariamente, de segunda a segunda. Aberto também para eventos e confraternizações. Reservas, 38218383. Lavras, Centro, Lavras. Postinho Shell. Referência em combustíveis na cidade de Lavras. Todos os tipos de combustíveis. Evoluxo aditivado para maior economia e eficiência de seu veículo. Ducha, troca de óleo e oficina mecânica estoque car. Fim de tarde legal na tradicional loja de conveniência. Shopping e cerveja gelada. Avenida Doutor Silvio Menecucci 200, próximo à Ufla. Pousada Santo Antônio, desde 1969. Localizada em prédio histórico no centro de Lavras. Acomodações simples e aconchegantes. Preços acessíveis. Aqui você se sente em casa. Atendimento cordial e agradável. Venha para Lavras e hospede-se na pousada Santo Antônio, bem no centro da cidade. Reservas, 3598800811. Rua Lourenço Menecucci, número 3. Quando eu chego, eu brinco. Depois eu faço atividade. Aqui é muito legal, a gente aprende bastante. Infelizmente um dia a gente tem que voar com as nossas próprias asas, mas eu tenho certeza de que essas asas eu consegui aqui no Gestalt. Pelo fato de eu estar aqui desde os meus dois anos de idade, representa muito mais do que só a escola, representa uma parte de mim. Gestalt. É o esqueleto aqui. Geraldo Baterias. Grande variedade de baterias das melhores marcas. Baterias automotivas, estacionárias, para motos e todas as finalidades. Os melhores preços de contagem e região. Fale com a Luzia. Garantia e assistência técnica. 33981828. Entrega onde você estiver. Rua Almerinda Costa Ribeiro, 196 Contagem. O que traz Hamilton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos. Além do que você conhece. Restaurante Paladar. Há 26 anos atendendo com cortesia e dedicação aos clientes e amigos. O verdadeiro sabor da deliciosa comida caseira. A maior variedade de saladas, pratos quentes e sabor inigualável. Paladar. Rua Turquesa, 580 Bairro Prado. 2555-4213 Perca a gordura com a criolipólise da Lider Laser em Belo Horizonte. E agora o roteiro de Minas destaca na cidade de Lavras, SR Agronegócio. Para isso nós vamos conversar com o Ricardo. E que vai nos falar sobre as atividades da SR Agronegócio em todas as regiões aqui em que atua. Bem Barbosa, nós atuamos em todo o estado de Minas. E outros estados. E oferecemos aos nossos clientes as melhores marcas de insumo. Dentre farelos, soja, algodão, amendoim, caroço de algodão, polpa cítrica e grãos. Estamos num processo de expansão para todo o território nacional. Nós que ficamos honrados de participar desse programa tão conceituado. Obrigado. Roteiro de Minas 34 anos no ar. Muito obrigado aqui pela acolhida e a sua receptividade para a nossa equipe. E agradeço. Obrigado. E aproveitando, Ricardo, vamos conversar também com o Vinícius. O Vinícius vai nos falar também um pouco mais sobre as atividades da SR Agronegócio. A SR hoje atua em alguns segmentos. Então hoje nós somos representantes, corretores. Nós temos aqui um processo também de compra e venda de commodities. Nós atuamos com o comércio atacadista e nós também temos uma transportadora própria. Todas essas empresas vieram da demanda dos próprios clientes. Antes a gente trabalhava só com corretagem e representação. Mas a gente viu que surgiu outras demandas dos clientes de outros insumos. Atualmente nós temos aí basicamente 14 insumos para nutrição animal. Então hoje a gente consegue atender aí todo tipo de produtor rural, seja ele bovinocultor, avicultor, suinocultor. Trabalhamos com revendas agropecuárias, fábricas de ração. Então assim, todos os clientes que têm potencial para consumo de farelo no atacado, de 14 toneladas para cima, hoje a gente consegue atender. Então assim, hoje nós já atuamos em todo o sudeste, como o Ricardo falou, com bastante eficiência. Já atendemos parte de Goiás, Mato Grosso, Bahia. Estão entrando agora no sul, pelo Paraná. E nós estamos aí em processo de expansão para conseguir atender todo o território nacional. Ô Vinícius, muito obrigado. Espero que a SR Agronegócio desenvolva cada vez mais. Parabéns por esse excepcional trabalho que vocês realizam em todas as cidades e estados em que vocês atuam. Tá bom? Muito obrigado. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. A oportunidade para mostrar esse trabalho espetacular seus para os nossos telespectadores da Rede Bandeirantes de televisão. Pois é, minha gente. Tivemos o prazer hoje de mostrar para vocês a bela cidade de Lavras, localizada no sul do estado de Minas Gerais. Queremos mandar um abraço para todos vocês da cidade de Lavras e a todos vocês por todo o estado de Minas Gerais. Também aqui em BH para o João do Salão, a Conceição, a Rosa e a Maria Clara. E no bairro Prado, em Belo Horizonte, a Laura Portuguesa e a Rosana, no bairro Prado. Um grande abraço para todos vocês. A todos aí, um abraço e um beijo sintonizados na Rede Bandeirantes de televisão. E até sábado que vem, se Deus quiser. Tenham todos um excelente fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri